Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto A palavra de Deus para você hoje é Se você adotar a visão de Deus, não ficará decepcionado Em Isaías 49, 23 está escrito Então você saberá que eu sou o Senhor Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados Quando planejamos algo e as nossas expectativas sobre situações ou pessoas não são atendidas A possibilidade de andarmos debaixo de um sentimento de frustração é real Ainda mais nas épocas em que parece que os problemas se multiplicam cada vez mais E o que fazemos com as expectativas que criamos E esta sensação de tristeza e injustiça quando nosso mundo parece cair Na vida com Deus precisamos aprender a Número 1 Dar crédito aos conselhos da palavra de Deus E ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo Que está sempre pronto para nos dirigir E nos avisar sobre armadilhas que trarão prejuízos mais à frente Número 2 Lidar com a frustração não valorizando-a mais do que a palavra de Deus Que é nossa fonte de esperança Apesar de coisas bem desagradáveis poderem acontecer na nossa vida Sempre há pelo menos duas maneiras de enxergá-las Pelo lado natural e pela visão de Deus Já ouviu o ditado, se a vida lhe der limões, faça uma limonada? Então, se você treinar o seu olhar para sempre buscar o lado positivo das coisas Com certeza não terá motivos para reclamar, ficar triste, magoado e decepcionado Você sabia que muitas vezes aquilo que vivemos e que nos incomoda É uma grande matéria-prima para Deus trabalhar o nosso comportamento? Sim, queremos ver resultados e mudanças de muitas coisas Mas Deus está interessado mesmo É na nossa transformação interior Por isso, não fique preso ao que te frustrou O sentimento permanente de frustração é muito maléfico Ele nos deixa amargos O convite de Deus é Enxergue os desafios e as situações problemáticas Como grandes oportunidades para o seu crescimento Desde já, adote a visão de Deus Que sempre é capaz de gerar em seu coração O refrigério, o descanso e a alegria que você precisa É hora da nossa oração Vamos orar? Deus, apesar de eu enfrentar problemas Sei que o Senhor está no controle de todas as coisas Em cada situação ou pessoa que me decepcionar Eu escolho aprender com a experiência Para que eu possa crescer e mudar para melhor Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto